E aí Que delícia! Que louco, vermelho. Mano, sério. Que louco, vermelho, vermelho. Que louco, 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 vermelho. Deixa eu filmar, deixa eu filmar, deixa eu filmar. Choga, Tati. Que louco, vermelho. 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 Olha aí. E tá pra lá. Nossa, que da hora que ele gasta aqui. Olha aí. É. Levanta a frente. Suspensão. Suspensão. Uau. Oi, Tati. Soga, Tati. Vai, 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 Tati. Chama, Tati. Uau. Qual que é a emoção? Fala aí. Qual que é a emoção? Fala aí. Qual que é a emoção? Qual que é a emoção? Arrepia, galera. Chega a arrepiar aí, ó. Vindo aí, ó. S90 vindo aí, ó. Arrepiou, ó. Vai virar lá. Olha a outra vez. Vai dar uma chamada. Lamborghini, Ferrari, Mercedes. Corrado. Vindo aí, cara. Vindo aí, cara. Inez,ICA. Rama, verei, Televaios. Nãoode балu sozinha? Sp Erik. Vindo, cara. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL